Olá, meus queridos! Tá tudo bem aí com vocês? Vocês estão me vendo bem? Tô bonitão no vídeo? A imagem tá favorecendo a silhueta? Espero que dê pra ver que eu emagreci. 200 gramas? 200 gramas, mas perdi alguma coisa. Bom, vocês só estão me vendo agora porque a Sky tem uma estrutura incrível que comanda toda a nossa transmissão. Pra você entender melhor, eu pedi pra minha amiga, Linda Marimu, levar você pra um passeio nesse lugar tão especial. Se liga! Curtir a programação da Sky é uma maravilha, mas você já parou pra pensar como essa quantidade de canais chega até você? É daqui do Centro de Transmissão Tamboré que sai a melhor qualidade de imagem e som quando assunto é TV por assinatura. Ele foi inaugurado em 1996 e há 20 anos transmite o melhor conteúdo 24 horas por dia, diretamente dessa antena aqui, ó! E eu tô com o diretor de operação, João Luiz Ferreira, pra contar pra gente o tamanho que é esse centro. Tudo que a empresa negocia, vende, o que nós entregamos pro nosso assinante, sai daqui. Hoje nós transmitimos mais de 300 canais e pra mais de 6 milhões de assinantes. Como que é o dia a dia aqui no centro? Conta pra gente. Olha, não é pra quem tem problema cardíaco, porque aqui, assim, não tem uma rotina, porque cada dia é um dia. Lógico que existe todo um processo quase que militar pra ser seguido, pra conseguir essa eficiência. Ou seja, você tem uma segurança muito grande pra ter o sinal no ar essas 24 horas por dia. Pra finalizar, tem alguma coisa que a gente pode já ficar sabendo sobre o futuro da Sky? Em breve nós vamos estar colocando um novo satélite em órbita. Esse novo satélite, ele quase que vem acompanhado ou faz parte da equação num novo centro de transmissão, mas isso é outra matéria. Aqui é onde fica a equipe de controle, que tá sempre de olho em tudo que acontece na programação da Sky e também na infraestrutura do centro de transmissão. Dá uma olhada nessa quantidade de telas, parece que a gente tá no centro de decolagem da NASA. Aqui na Central Técnica, a galera dá suporte pra qualquer falha de sinal e configura áudio, vídeo, antena, receptores, ou seja, eles tem que ficar ligados em tudo, o tempo todinho. Aqui no Playout, a galera fica antenada em tudo que tá sendo transmitido. Inclusive, é daqui que sai o nosso canal do cliente e o passo a passo que você assiste aí na sua casa. E aí, curtiram o meu tour? Agora vocês já sabem como funciona a magia da Sky. Um beijo pra vocês e até a próxima. Legal demais tudo isso, hein? O que que é isso? Parecia um jardim de antenas ali. Aliás, muito obrigado ao João Luiz pelas informações, pelos esclarecimentos. Valeu mesmo. E pra continuar com o melhor conteúdo, na melhor qualidade de TV, não desgrude da sua Sky. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.